Olá pessoal, tudo bem com vocês? Carlos Oliveira aqui do seu canal Dicas com Carlos Oliveira. Pessoal, no vídeo de hoje vamos abordar um assunto que é um dos mais preocupantes para aquelas pessoas quando vão fazer o road test. E na experiência que eu tenho tido levando as pessoas para fazer o teste de rua ou o road test para obter a sua carteira de motorista aqui nos Estados Unidos, eu tenho percebido que isso é bem comum entre todos eles. Estamos falando do nervosismo. Pessoal, é normal ficar nervoso antes do road test, mas existem algumas técnicas que podem ajudar a lidar em essa situação de ansiedade e aumentar suas chances de sucesso. Então, aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a vencer o nervosismo antes do seu road test. Número 1, pessoal. Pratique muito. Quanto mais você praticar, mais confiante e seguro você se sentirá na hora do seu road test. Certifique-se de praticar em diferentes condições climáticas e horários do dia para se preparar para diferentes situações. Conselho número 2, converse com outras pessoas que já passaram pelo teste. Pergunte a esses amigos, a esses familiares que já passaram o road test sobre suas experiências e o que eles fizeram para controlar o nervosismo. Isso pode ajudar a acalmar seus medos e suas ansiedades. Número 3, durma bem e se alimente adequadamente. Você deve se certificar de dormir bem e comer uma boa refeição, uma refeição saudável antes do seu road test. Porque isso, meu amigo, minha amiga, te ajudará a manter a sua energia e concentração durante o teste. Conselho número 4, ou dica número 4, respire fundo. Antes de começar o teste, tire alguns minutos para respirar profundamente e relaxar. Respire fundo pelo nariz e solte o ar pela boca lentamente. Conselho ou dica número 5, visualize o sucesso. Você deve se imaginar dirigindo com sucesso durante o teste. Visualize-se passando pelo teste e recebendo sua carteira de motorista. Isso aí. Número 5, pegou aí? Imagine se dirigindo com sucesso durante o teste. Número 6, evite conversas negativas. Não se envolva com conversas negativas antes do teste. Mantenha uma atitude positiva e confiante em relação ao teste. Lembre-se, meu amigo, de que o nervosismo é normal e também faz parte da experiência para fazer o road test. Use essas técnicas para ajudá-lo a controlar seus nervos e aumentar suas chances de sucesso e tenha uma boa sorte. Essas são as dicas e os conselhos de Carlos Oliveira no seu canal Dicas com Carlos Oliveira. Se você está gostando do conteúdo, lembre-se de deixar seu like e se inscrever no nosso canal e assim nos ajudar a crescer nessa plataforma. Muito obrigado, fica com Deus e boa sorte.